Líderes da semana após vencerem juntas uma prova de agilidade, Ana Clara e Gleice passaram parte deste sábado, 17 conversando no Bangalô do Líder. Em tom de confidência, a filha de Ayrton relembrou a conversa que teve com Breno durante a festa intergaláctica, que contou com o show de Anitta e empolgação extra de Kaiser. Ele falou assim, mesmo que eu tenha ficado com você uma vez só, eu tenho um sentimento de posse, relatou Ana, garantindo que o ex-ficante assumiu que não gostaria que ela beijasse outro dentro da casa. É um pensamento bem machista. Tipo, se fosse eu no seu lugar, eu estaria me sentindo mal, é machismo mesmo, homem tem ego frágil, detonou a Ferdi Wagner. Ex-ficantes choram e se abraçam após doutor durante a conversa com Breno, Ana Clara assumiu, fico incomodada sim, de você ficar com a Paula. Se eu pudesse estaria com você até hoje, Breno, então, explicou que mesmo querendo manter a relação com a ruiva, desistiu por ela estar no reality com o pai, Ayrton. Ana Clara não segurou a tristeza e foi às lágrimas, deixando Breno também emocionado. Pouco depois do fim do papo Paula apareceu no local deixando os brothers construngidos, depois, de volta à festa, Breno afirmou que contaria o que eles conversaram depois, mas adiantou que não tinha rolado nada entre eles. Quero você, apenas, ele afirmou para a ficante cuja família apoia o romance. Noivado de Lucas chegou ao fim após reality se dentro do programa o confinamento provoca idas e vindas de relacionamentos fora da casa. O noivado de Lucas e Ana Lucia também não resistiu às investidas do modelo na Sister Jessica com quem apesar de não ter trocado beijos, trocou carícias íntimas embaixo do edredom. Ela ainda está muito magoada com tudo o que aconteceu. Eu vou tentar mostrar a ela que eu ainda a amo muito. E apesar de tudo o que aconteceu dentro da casa, a gente tem uma história muito longa, são quase 10 anos de história. E não são 5 semanas que podem apagar isso, a gente precisa esclarecer muitas coisas. Ela ainda está muito magoada, ela está muito triste, mas eu não vou desistir não. Eu amo essa mulher, então eu não posso desistir disso, nem que seja a última coisa que eu faça na vida, declarou o ex-brother. E em conversa com seus fãs através de sua rede social, Lucas assumiu. Eu não tenho palavras para descrever como vocês estão sendo importantes para mim nessa fase tão difícil que eu estou vivendo. Eu queria muito agradecer vocês, de verdade. Eu não tenho palavras para descrever como vocês estão sendo importantes. Eu não tenho palavras para descrever como vocês estão sendo importantes. Eu não tenho palavras para descrever como vocês estão sendo importantes. Eu não tenho palavras para descrever como vocês estão sendo importantes. Eu não tenho palavras para descrever como vocês estão sendo importantes. Eu não tenho palavras para descrever como vocês estão sendo importantes. Eu não tenho palavras para descrever como vocês estão sendo importantes. Eu não tenho palavras para descrever como vocês estão sendo importantes. Eu não tenho palavras para descrever como vocês estão sendo importantes.